Olá a todos e bom dia e sejam bem-vindos a mais um episódio das Novidades da Semana. Hoje temos aqui algumas novidades, temos 8 livros que saem esta semana e que aqui no Capítulo M estou bastante interessado com eles e também 2 séries que saem esta semana e que vão fazer também aqui as delícias do canal. São 2 séries que já há algum tempo que estava-se à espera, já falámos delas aqui e hoje trazemos as datas em que saem. Então começamos então aqui pelos livros. São, para começar, 2 livros que saem este dia 13. A Filha do Mentiroso, que conta a história de uma rapariga de 17 anos que é filha de um chefe, de uma seita, de um culto. Até que um dia ela é retirada de lá e vai atrás do namorado e fora da seita ela conhece um mundo totalmente diferente ao qual ela nunca teve acesso porque vivia só naquela seita a que o pai a obrigava. Aí dizem-lhe que o pai é um mentiroso, que é tudo falso o que ele diz sobre aquela religião, sobre aquele culto, mas o que ela mais quer é voltar para o pai. No entanto, impera aqui uma dúvida em quem é que ela deve acreditar, se nas pessoas que ela conheceu lá fora, se em toda a história que o pai lhe contou até então. Sai também no dia 13 o livro Seis Pedras Sagradas, um livro que fala sobre uma ameaça do fim do mundo. Quando houve uma cerimónia que foi feita nas profundezas da Ilha da Páscoa e desencadeou este final do mundo, virá um sol negro que irá destruir todo o mundo. No entanto, a nossa equipa de heróis neste livro irá ter de encontrar seis pedras sagradas, que serão a única forma de reverter este fim do mundo, este apocalipse que se espera. No entanto, há mais alguém que está à procura destas pedras para dominar o mundo ou que apenas quer ver o mundo destruído. E vamos ter então de acompanhar estes nossos heróis nesta demanda para salvar o mundo. Entretanto, dia 14 sai também O Triunfo dos Porcos, o nosso livro já conhecido também como A Quinta dos Animais. E nesta edição da Bertrand Editora, uma revitalização da edição de 1976, uma das primeiras edições em português e que traz a capa completamente semelhante à da época. Sai também o livro O Gênio e a Ansiedade, no dia 14, que mostra um livro um bocadinho diferente. Não é um livro de ficção, é uma nova ficção e mostra exatamente os contributos de vários gênios que viveram no nosso mundo entre 1847 e 1947, durante estes 100 anos. E que contribuíram bastante para mudanças científicas, tecnológicas e avanços em vários campos. O que é que têm em comum? Eram todos judeus. Estamos a falar personalidades como Freud, Karl Marx, Einstein, entre outros, o Kafka também, e que fala sobre a sua origem em comum de serem judeus e também todos os contributos que trouxeram para o nosso mundo. Temos também o Génese, mais um thriller da Bertrand Editora. O Génese, desta vez, conta a história de uma assistente social que é assassinada, assassinada ou que, melhor dizendo, é encontrada morta. No entanto, toda a gente suspeita de overdose, mas a médica legista e a sua assistente, que é a área, suspeitam que não terá sido bem assim, porque não havia consumo de droga. No entanto, a senhora que morreu estava grávida. Ninguém sabe nada desta gravidez e muito menos quem é o pai. A área vê-se um dia sozinha lá no laboratório e o que é que faz? Faz o processo inverso e aquelas pesquisas através do DNA para tentar saber quem é o pai da criança e para tentar resolver aquilo um pouco de mistério. Enquanto faz isso, a melhor amiga desta jovem que foi, que apareceu morta, é assassinada. Estará então a área um pouco mais perto de verdade e alguém quer manter isto em segredo. Parece assim também um livro assim um bocadinho pró-misterioso e pró-investigativo e também nos dá esta nova componente do processo do DNA, de tentar ver aonde é que conseguimos ir com isto. Até onde é que o DNA nos leva? Temos também um livro que vai sair no dia 14, que é O Femicídio. Fala aqui um bocadinho sobre a expansão do feminismo e do movimento MeToo e que com isto aparece também um movimento, uma rede social, que é os incels. Basicamente estes incels são homens que odeiam mulheres e que farão de tudo para a destruir. É encontrada uma mulher assassinada a norte de Estocolmo e então a investigadora, até tive, começa a pesquisar um pouco e quando tudo parece que tem uma resposta, afinal, parece que poderá haver aqui algum envolvimento dos incels e uma conspiração para fazerem um assassínio em massa a mulheres. Acho que este livro toca aqui em questões bastante atuais e bastante pertinentes, a questão do feminismo e deste machismo compulsivo, por isso acho que é um livro que, além de tudo, além da história, thriller e tudo o que terá em si, poderá ter aqui também questões sociais que valerá a pena ler. Temos também A Noite Está a Chegar, do Robert Brinza, mais um thriller a que nos já habituou, este passado em Shadow Sands, onde novamente uma jovem é encontrada morta. Não sei o que é que tem a encontrar as mulheres, porque morrem todas nestes livros. E é encontrada a flutuar no rio. Supostamente esta jovem era uma nadora exímia, por isso não se terá afogado e o detetive, quando começa a investigar, encontra que haverá um serial killer que tem o seu modus operandi desta forma e que terá matado já muita gente ali em Shadow Falls. Em Shadow Sands. Digo, Shadow Falls é outra coisa. Em Shadow Sands. E ela começa a investigar, mas além de o assassino estar muito à frente da investigação, há também mais alguém que fará de tudo para que não se descubra o que anda a acontecer em Shadow Sands. A última novidade desta semana que eu tenho para vocês, a nível de livros, é O Cardeal, do Nuno Nepomuceno. Mais um thriller baseado em crimes verdadeiros e histórias que já existem, mas que foram romanceadas e são-nos trazidas por outra perspectiva e com outras bases para nos levar a descobrir uma história diferente, mas com pilares que sabemos que existem. Entretanto, a nível de séries, esta semana temos a sair no dia 15 duas séries, uma no Disney+, que é nada mais nada menos do que VandaVision. Não sei para quem já viu, para quem tem estado atento à Disney+, lançaram este fim de semana, creio que foi na sexta-feira até, o Marvel Legends, que dois pequeninos episódios, o primeiro e o segundo, em que fazem um resumo e uma apresentação da Vanda e do Vision, para também nos prepararem agora para esta nova série da Disney+. No Netflix, temos a sair dia 15 também, o Desenchantment, a parte 3, acompanhar mais uma vez as aventuras da Princesa Beanie naquele reino encantado, depois dela ter sido expulsa pelo reino do pai e ter acabado na segunda temporada nas catacumbas de qualquer sítio e a encontrar novamente também. Devemos ver aonde é que nos levam estas aventuras da Beanie. Então, estas são as novidades desta semana, principalmente aquelas que, por aqui, estou bastante empolgado por aceder e tanto para ler estes livros como para ver estas séries. Não sei de vocês quais as novidades que um pouco mais anseiam esta semana. Se conhecerem outras e se gostarem destas, por favor, vamos discutir aí um bocadinho e falar sobre estas e sobre as outras que vocês também têm por aí. Pessoal, por agora é tudo. Então, até já!